O que umas pessoas conseguem vencer na vida e outras não? Estou aqui com a Bíblia nas mãos, aberta aqui no livro de Eclesiastes capítulo 9. Irei ler o versículo 11 que diz assim E vi algo mais debaixo do sol, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte acontecem a todos. Em outras versões falam que o tempo e a oportunidade surgem a todos. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Há um comercial na televisão antigo, já foi uns dois anos. Eu tentei gravar aquele comercial, mas não consegui. Aqui mostra uma mulher que vai descendo assim, uma escada, e fala algo semelhante a isso. Quem olha para essa mulher, vê ela agora vencendo na vida, pensa que a coisa aconteceu assim, ou foi fácil. E disse algo que o tempo e a oportunidade favorecem, favoreceu aquela mulher. E nós vemos isso na Bíblia, era mais ou menos assim o comercial. E eu tenho meditado muito sobre isso, né? Por que que certas pessoas conseguem vencer na vida e outras não. Há uma pitada também, e há uma necessidade, de termos em nós uma certa ambição. Ambição, André, sim. Tem ambição boa e ambição má. É necessário ambicionarmos, desejarmos melhorar de vida. Se nós não ambicionarmos, se nós não desejarmos melhorar de vida, automaticamente também não iremos brigar, brigar no sentido de lutar, correr atrás, estudar. É como se nós já nos sentíssemos perdedores, derrotados. Porém, essa passagem bíblica nos mostra claramente que não depende, a vitória não depende só e unicamente da nossa força, da nossa capacidade intelectual. Essas coisas são importantes. Mas sim, que quando a oportunidade surgir, nós estejamos preparados para segurá-la. Não adianta a gente ter toda essa preparação, todo o conhecimento e a oportunidade de não surgir. Não vai adiantar nada. Há uma música que foi usada muito no tempo, contra o regime militar, para não dizer que não falei das flores, que diz assim, vem, até é interessante, de uma certa forma, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é interessante, realmente, cavar a oportunidade, fazer a coisa acontecer, não esperar, é interessante. Mas, todavia, entretanto, porém, há limite para esse tipo de ação. Eu fico com o que diz aqui, a palavra de Deus. A oportunidade surge a todos. Porém, aqueles que estiverem preparados para lançar mão da oportunidade, estes, certamente, alcançarão a vitória. Só uma palavra de meditação, neste domingo, com o seu Deus de Israel, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, abençoe a você e a sua família. Amém? Até o próximo vídeo.